Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um game aqui, dessa vez Pirates of Darkwater, baseado na animação da Hanna-Barbera, né? Feito em 94 pela Sunsoft. Mais um beat-up que joga duas pessoas, bem divertido, tá? Que é player's hit, se você estiver jogando em dois, deixa off também, porque senão você acerta o seu amiguinho, beleza? E quem não é inscrito, não deixa de se inscrever aí, falta 200 pessoas para a gente conseguir mil inscritos, então ajuda a gente aí, beleza? Vídeo novo todo dia. Vídeo todo dia. O que mais? Peraí. Ah, tá gravando certinho. Então vamos lá. Nós temos a Atula, o Ren e o Yoss. É aquela mesma pegada do Street of Age, né? A mulher é rapidinha, o loirinho é o médio e o outro é o fortão. Eu vou com o fortão porque você já pega os caras, já vai bastante sangue, né? Beleza? Então vamos lá. Consiste aqui em pegar os tesourinhos pelas telas, né? Aqueles tesourinhos ali, ó. São sete. Aquele compass que talvez seja o oitavo. Não me recordo muito bem. É um jogo muito bacaninha até. A parte musical é legal. Dos cenários é razoável, tá? Não é nada... Então nós temos o soco, pulo, tem corridinha, tá? Tem o botão que é o A que roda, né? Que faz perder o sangue quando você estiver em perigo. E o X é o que dá a espadada forte. Ó. Esse aqui. E ele também arremesse o cara, tá? Facilei. Eu ia ter pegado agora, mas... Esse cara aqui é baixinho, ele tem uma defesa forte, então você tem que agarrar ele, é melhor. O cara pulou aqui e já cai pro papai, já. Esse bicho... A comidinha ali, você tem que pegar ela antes que esses bichinhos venham e comam, tá? Pra você ficar sem. Mano. Essas pedras velhas aí. Aqui nós vamos desabar. É um jogo que não é tão difícil não, tá? Geralmente você morre... Você morre porque cai num buraco... Ou porque você toma algum golpe de um mestre que vai muito sangue, né? Uma risadinha. Tá vendo? Esse cara vai muito sangue os golpes dele. Ele é muito bom. Saquinho de alfafa. Cuidado que você pode cair no buraco já uma vida inteira, tá? Aqui, ó. Vem correndo que é melhor, tá? E você destrói essa pedra. Pra poder pegar o rango. Dá pra você arremessar os caras ali, mas eu não recomendo muito não, porque você... Qualquer vacilo que você der... Já era. Não sei o que você... Tá afiado já no jogo. Eu não vou arriscar, né? Porque... Quando você grava, sempre dá as coisas erradas. Então... Agora aqui sim, ó. Aqui já tem mais espaço. Já arremessar todo mundo. Nem não. Aqui vai ter um pulo. Tem que tomar muito cuidado, tá? Tem uma vida com cem conto. É bom fazer isso aqui, ó. Logo. Ui, meu Deus. Quase que eu caio. Viu? Trambicagem. O que tem aqui? Opa, outra vidinha. Tá vendo? Ele vai muito sangue esse cara. Por isso que ele é bom. Eu recomendo sempre quando jogarem... Duas pessoas jogarem com ele, tá? Sozinho também, né? Mas... Aqui é o mestre. Cuidado. O problema é que é os caras, tá? Ai. Ai. Ai, só falta um pouco. Eu vou caudando, sem dó. Ele foge, né? Mais uma conquistinha. Aqui as conquistas é salvar com ele, com a mina e com o rapaz. E passar todas as telas, se eu não me engano. Tem essa de colecionar vida, né? Que eu fiz cinco. Ah, aqui ó. Peguei o compasso agora, tá vendo? São oito telas. É até bem feitinho o jogo. Parte de música, é legal. E joga um pouco, né? Mas não é tudo aquilo que você... Não é algo que bate... Que atrapalhar. Tem jogos bem piores. A versão do Mega Drive também é muito boa, tá? Ela perde, acho que um pouquinho... Um pouquinho graficamente só, mas... Você só vai notar se pôr as duas bem lado a lado. Pode ser isso aí. Nada de ficar... Enrolando, não. Quando ele levanta a mãozinha, é porque a sua... Tipo... Opa, tem um negócio aqui, ó. Escondido, ó. Uma vida, tá vendo? Opa, ganhei uma com duzentos. Fiquei com sete. Peguei mais uma conquista. Pelo menos os caras... Tomar dano também, né? No espinho. Olha, dá sempre uma olhadinha assim, ó. No fundo do cenário aqui. Acho que é da hora, ó. E aí, agora resolveu defender. Cuidado. Mais um saquinho de alfalfa. Ah, levei duas pedras no coco, mano. Precisa vir um sangue aí. Uh, tá, mano. O cara acertou de longe, hein. Vai cair todo mundo no fogo, mano. Só que não vai nada, cara. E aí, por que você não sabe se vai? Eita, gordão de novo Esse cara é muito bom, vai muito, muito sangue Vem sangue, né? Pelo amor de Deus, mano Opa, 300 pontos Olha, tem até uma animação Metal Slug Bom, vocês viram que tem a conquista de 300 mil Meu sangue ali, ó As pedrinhas você quebra, né? Às vezes dá uns itens lá, mas Como ela vem bem rápido assim, você não consegue Ó O cenário no fundo lá, não tem... Esse é mestre Essa não Esse aqui, ô risadinha Não, caracolos, não faz isso comigo não Puta, mano Morreu uma vida, mano É só um soquinho, olha, mano Beleza Passei mais uma telinha Acho 400 mil da outra Bom, se eles derem uma vida com 100, tá ótimo Não me lembro Não me lembro se era assim mesmo Tudo isso de tela é comprido, hein? Se demorar todo esse tempo igual aqui Porque olha, ó Sangue que vai Ah, isso mesmo O cara Ele arrebenta no sangue a primeira vez Depois Vai pouco Não me lembro Não me lembro Não me lembro Opa, levou no coco, hein, tio? Vou libertar o passarinho. Ixi, agora... Algo é zero, que flash agora! O cara corre, mano! Vamos, agora um sangue, né? Não, caracos! Não! Nossa, mano! O cara vem na voadorinha agora! Hum, dinheiro, cara! Não! E outra conquista! Opa, nove vidas! Opa, nove vidas! Ah! O cara foge muito, mano! Tchau! 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 Não, filho da mãe Ih, caramba Nossa, cara, olha o sangue Que essa espadona pegou, mano Puta merda, lá vem Mas defende, cara Quando vê que tá morrendo Quando vê que vai morrer, nossa, mano Meso, estri E aí E aí Já dá, mãe, cara Já dá, mãe, cara Já era, cara Vai logo Aí, ó Beleza Mais uma telinha Ufa, que sofrimento, cara Peguei a vida ainda Peguei o cristal da fortaleza da solidão Só que verde, kriptonita Ah, não É verde mesmo Ô, sol, mano Agora é o sangue dos inimigos, né Já tão tudo Ó Isso que é boa, hein Metal, é metal É, quando o sangue tá pouco Já começa a ir pouco, né Pouco deles Olha que merda Ai, caçamba Viu, caçamba Urinaga Que merda, cara Já tá 10 vidas, cara Eita Eita Pedra no coco É tudo Ai Eita Eita Não gosto de ficar dando voadora Mas aqui Tô sendo obrigado Ah, mano Cai naquele morro lá De bobeira, viu Sempre vem atrás das árvores Assim, ó É trambique É trambique Olha quem chega Não, cara Nossa Agora ele tá fazendo direto, cara Isso é pancinha Eita Ele era a mãe, cara. Ficar defendendo sem dó, cara. Eita, 700 mil pontos no bagulho. Beleza, Diagnapá de conquista, 10 vidas. Eita, 100 mil pontos no bagulho. Eita, 100 mil pontos no bagulho. Eita, 100 mil pontos no bagulho. Nossa, as minas defendem também, cara. Também não. Caramba, Fê. Ficou lá o brinco dele, hein? Cara, me... Nossa, ela tá da hora, cara. Só que tem hora que ela dá um enjôo, né? Puta merda. Cara, achei que ia estar escondido ali atrás da pedra. Devei logo dois no coco. Caramba, cara, não morre mesmo. Vou me defender aqui com esse bicho. Nossa, mano. Esse grandão aí, quando roda a espada... O bicho pega, hein, mano? Vixi, meu irmão. Lango, lango. Nossa, já me deu um pilão no bagulho. Nossa, mano. Nossa, mano. Tem que tapar pra cima. Era um... Beleza. Morreu uma vida só, cara. Nossa, você viu o agarrão do cara, mano? Vai correr pra onde, ô, Zé? Andoros. Isso, me enche o sangue aí. 7, 8, 8. Com 800, deve ganhar uma, né? Isso. É a cada 100 mil, hein? Pessoal, então é de boa, hein? 100 mil uma vida. Não sei em duas pessoas, né? Porque... Como vai ser a divisão de ponto. Banjamar. Mutários. Mutários. Mutante com otário. Mutante com otário. Eita, esse carequinha tá amassado, viu, mano? Olha, mano. Olha, mano. O que daí, Zé Tatu? 850 mil de conquista. Sai pra se levar uma... Uma chilapa desse cara aí, já era. Eita. Opa, veio na hora, mano. Eita, deixa eu descer, cara. Olha, o tanto. Isso. Vamos aí, né, filho? Ah, cachorrinho. De novo, cara. Opa, outra vidinha. Nossa, esse cachorro é otário, mano. Esse cachorro é do Eduardo, mano. Não obedece ele, fica correndo. Ai, caramba. Bolas de novo, cara. Puta, cachorrinho. Não, sai fora, mano. Sai fora. Ai, preciso logo de um sangue. Uma melancia. Um saquinho de alfafa. Um pão. Tá tirando, né, mano? Ai, mano. Nossa, mano. Deixou longe. Tchau. Ah, tava demorando, né? Ai, mano. Nossa, mano. O sangue tá muito grande dos inimigos, mano. Pelo amor de Deus, mina. Tome. 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 E aí Fiquei na mesma linha, vacilei Tem que subir Ele vem atrás de mim Não posso ficar na mesma linha, caramba Tá vacilando E aí, ó De boa, mano E vacilei demais Tome Banja-mar Tá chuva Não tá caindo água aqui Quarto tesourinho Eu acho que o último tesouro É bem na faixa, né Quando você mata o mestrão final Alguma coisa assim Eu acho Miregone É bom quando tem tela que tem buraco Que aí você já arremessa todo mundo Lá já era Não, caramba Cussando o olho agora Na hora do quebra-pau D-Rider Nossa, olha o sangue do gordinho Tchau 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 Sem querer eu coloquei pra lado Era pra jogar Ah, ainda faltou uma O Sickleman Ali tem uma armadilha Ih, caraca Esse cara vem tipo Tarzan no bagulho, mano Tatu-man Tatu-man Mais uma vidinha Tome Não vem não Vem não aqui Ih Eita merda Pega a vida pra morrer Tem outra aqui, cara Eita cara Já olha Puta É pedra É tudo no corpo Pelo menos dá uma melancia Vai daí Mano Se tá demorando com esse cara Imagina com os outros Que é tudo mais fraco Imagina Por isso que eu falo Tem que ir com esse aqui pra É Tá Então Eu acho que vai Ainda aí, mina. Começa a defender muito. Opa. Vem pra cá, vem. Passou. Passou, mas a mina defende, hein, mano? Olha. Pelo amor de Deus, cara. Lá vem esse careca besta, mano. O que é isso? Ah, mano, o cara fica só de longe, mano. Pegando... Fugindo na tela, mano. Ah, ainda não morreu lá, cara? Ah, não. Morreu, era outro. Ah, não. Nossa, que tela azul! Suada essa aqui, viu? Nossa, sem querer. Peguei um item ali, cara. Nem tinha visto. Nossa, esses gordinhos aqui. Tem muito sangue, cara. Beleza, mais um mestre. Vacilo! Então vamos ver jogada, mano. Não! Tome! Nossa, esse mestre foi muito fácil, cara. Pelo amor de Deus, cara. Miregone. Ela mesmo que foi santo saco. Quinto tesouro. Ou é a penúltima tela ou a última? Nossa, começamos bem. Ainda bem que eu já peguei esse... Beleza. Nossa, vai muito, mano. Nossa, eu venho pra arregaçar mesmo, cara. Não, cara. O cara se esconde lá no fundo da tela, mano. Aí ele joga o espadão. Não tem como você pegar, né? Isso. Isso que eu quero. Não, caramba. Quero jogar você lá. Nossa, mano. Que merda, cara. Ui, sorte. Não, não foi sorte, não. Aff, mano. Perdi três vidas aqui, cara. Nossa, que merda de parte, viu, mano. Que droga. Três vidas, cara. Ai, caçamba, caçamba. Uri Naga. Tenta dar uma de final fight aqui. É da mãe, cara. Quase me joga. Não, não, não. Vem aqui, vem aqui pra me jogar vocês, vem. Vamos pegar... Não, eu não. Isso é ótimo, cara. Isso é ótimo. Mano, o cara tem a manha de ficar lá no fundo mesmo, cara. A máquina faz isso, cara. Nome. Pra pular e o cara tá lascado. Não, não... É. Típico. Caraca, Zinho. Nossa, eu corri e o bagulho parou. Nossa, você comeu os dois e eu te salvei da gaiola. Lá vem os irmãos metralha aí. Mano. Para de dar esse golpe, trouxa. Isso. Ai, cara. Foi fogo. Eu perdi três vidas ali. Foi fogo. 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 Ah, mano. Esse cachorro do Eduardo. Todo mundo vem correndo, cara. Foi fogo. Mano, os caras vão muito para dentro da tela, cara. Muito, muito. Olha essa mina, cara. Olha lá. Escorrem lá para dentro da tela, cara. Tem que ganhar uma vida. Ainda bem. Nossa, não vai nada, cara, fazendo esse esquema aí. Compensa, não. Ai, beleza. Mais um mestre. É só no tiro. Isso ficou da hora, cara. Foi fogo. A CIDADE NO BRASIL Não, vai crescer aqui em cima de mim? Isso aí, aparece aí. É o Félix. Isso, já era, só mais uma. Já era. Capotando lá no fundo. Tá ótimo. Mais uma conquistinha pro papai. 1.629. Faltar 30, vai dar 70 mil pra poder... Ah, essa é a última, então. Uma hora, é compridinho o jogo, hein? Cara, tão bem que eu tava, mano. Como eu tô voando, parece que a tela pode ser curta, né? Pode nem se aproximar. Não, bichinho. Não, bichinho. Mais 10 pontos. Já é uma vida. Não, 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 não. É todo torto, mano. Pirata alto. Olha, o bicho tava ali, cara. E sai que você nem vê. Puta, risadinha do caramba, mano. Não! Não, não. Vai lá. Não, vai lá. Cuidado, mano. Mato de novo, né? Nossa, esse mongo, esse cara é moloide do caramba, sai daqui, sai daqui, ai ai, não, vai embora, vai embora, culpado! Acabei de territor breathando... fecharam, muito sangue muito... Tchau. Não, mano. Fica dando pedra no coco do cara, mano. Não, cara. Ainda vem esse cachorrinho trouxa. Nossa, que tela cumprida, mano. Tela cumprida não, né? Fica na mesma parte. Muito tempo. Opa, vida. Vou ganhar outra agora com um milhão e oitocentos, né? Isso. Agora sim. O cara bate no... Ai, mano. O cara defende o outro, mano. Caraca, Luiz, mano. Sai fora daqui, cara. Mano, esse... Esse pequenininho é fogo, viu, mano? Nossa, o cara não morreu ainda, mano. Nossa, olha o bicho ali, mano. Agora ele gira a espada a milhão. Ai, mano. 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 Sorte, mano! Ai, mano! O que que agarrou ali? Nossa, mano! Jogo é comprido, viu, mano? Nossa, você ganha muito ponto, cara! Ai, 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 caçamba! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!